Star News Notícias. Notícias e curiosidades do mundo dos famosos em um só lugar. Aqui, você sempre mais informado. Filha de Nicete Bruno fala sobre estado de saúde da mãe. Nicete Bruno foi internada após ser diagnosticada com Covid-19. A atriz Nicete Bruno foi internada em um hospital no Rio de Janeiro após ser diagnosticada com Covid-19. Bete Goulart, filha da artista, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30 de novembro, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da mãe. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Goulart informou que a artista de 87 anos está estável e respondendo bem ao tratamento. Boa tarde a todos. Passando aqui para dar notícias de minha mãe. O quadro está estável, ela está consciente, respondendo bem ao tratamento, vamos vencendo um dia de cada vez, escreveu na legenda. Vamos continuar em oração por ela e para todos que estão com Covid neste momento pedindo força para eles e suas famílias. Gratidão, finalizou. Ivete Sangalo dá entrada em hospital para fazer cirurgia plástica. Ela vai trocar as próteses de silicone no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cantora baiana Ivete Sangalo deu entrada, nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a artista trocará as próteses de silicone que possui há alguns anos. Ivete está acompanhada pelo fiel escudeiro Dito Espinheira. A previsão é que Ivete tenha alta hoje dia 1º de dezembro. Marília Mendonça reata namoro com Murilo Rulf. Os cantores haviam se separado em julho e são pais de Léo, de 11 meses. A sertaneja Marília Mendonça decidiu dar uma nova chance ao relacionamento com Murilo Rulf, pai do filho dela Léo. O casal conversou na semana passada e decidiu se acertar. A assessoria de imprensa de Marília confirmou a volta. Após dois anos de relacionamento, os cantores terminaram o namoro em julho deste ano. Recentemente, Marília falou sobre a dificuldade de se abrir após um relacionamento tóxico. Temos que pensar que a pessoa que vai entrar na sua vida agora não tem culpa disso. Tem que ver um meio termo em respeito às suas dores e à pessoa, disse a cantora. Andressa Suíta afasta a reconciliação com Gustavo Lima após apagar fotos com ele na rede social. Parece que uma possível reconciliação entre Andressa Suíta e Gustavo Lima foi totalmente descartada. A modelo apagou todas as fotos que tinha com o ex-marido em seu perfil no Instagram. Ela só manteve as publicações em que eles aparecem juntos ao lado dos filhos. Recentemente, saiu boatos de que o ex-casal poderiam estar reatando o casamento. Internautas e fãs levantaram as especulações após Suíta e o sertanejo aparecerem em um carro parecido. Outro fato foi que eles estariam se encontrando às escondidas, em um estúdio de Lima, no edifício metropolitano. Esse foi o destaque do mundo dos famosos de hoje, se você novo por aqui se inscreva no canal, assim você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo das celebridades, e não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar em suas redes, nos vemos no próximo vídeo.